Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, você é uma benção de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, versículo 13. Respondeu-lhe Jesus, se creres, verais a glória de Deus, João 11, verso 40. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 28 e 28. É o que ele respondeu, Jesus, se pode, se tudo é possível o que crer, Marcos 9, 23. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1, versículo de número 37. O que está no seu coração? O que está dentro de você? Você acredita no que verdadeiramente você possui dentro de você? E você tem a certeza disso? Porque se você tiver, não existe o ambiente que você venha a circular, eles não vão ter força para te influenciar, te enquadrar, te ofuscar, nada. Porque você tem a certeza do que está dentro de você. Então, o importante não é o que está fora, é o que está dentro. Se você conserva de forma inabalável dentro de você, suas convicções, suas certezas, suas verdades e acredita nisso, tenha essa certeza, essa confiança, essa fé de forma verdadeira de você. Não existe nada, nada que você vê enfrentado lá de fora, porque a tua certeza está dentro. Olha, tudo está dentro. Você observa uma construção. Independentemente de qual seja o tamanho, a grandeza dessa construção, se uma casa, ou um sobradinho, ou um prédio de três, quatro, cinco andares ou mais, eles necessitam do que está dentro da terra para mantê-los de pé. Seu alicerce, seu alicerce, seu fundamento, sua base, baldrame que foi feito para mantê-los de pé. Então, seja o que vier que aconteça aqui do lado de fora, a construção não vai se abalar, porque quem a fez, ou quem contratou alguém para fazer, sabe da base que fez, que está dentro da terra, dentro. Da mesma forma, nós temos que acreditar e ver o que está dentro de nós. Porque torno a falar, o ambiente não tem força para te mover, te desfalecer, se você tem certeza do que está dentro de você. E isso eu trago para o campo da fé. Para o campo, sei lá qual for a situação da sua vida, mas é que em relação à fé. Aqui eu apresento dois casos da Bíblia. Eu apresento o caso de um rei, um monarca. Olha a posição que ele se encontrava. Era rei da nação de Israel. Davi, os exércitos estavam sob o seu comando. A sociedade israelita estava debaixo da sua autoridade. Então, ele tinha uma posição elevada. Ninguém poderia fazer nada contra ele. Ele era o rei. Mas olha a situação. Uma posição elevada. Um ambiente aparentemente controlado. Ele tinha o poder, tinha o controle da situação. Mas o que foi que aconteceu? Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, versículo 5. O livro vai nos falar já no início do primeiro ano. No primeiro versículo. Depois de um ano dos reis devindo a voltada da guerra, Davi estava lá circulando pelo palácio. Andando pelo palácio real. E andando pela sacada, contemplou ali o quê? Uma mulher linda, linda, maravilhosa. Bate cedo. Olhou, bateu os olhos e mandou chamar a mulher. Só que a mulher era casada. Ele também. Mas foi o que aconteceu. Ele mandou trazê-la. Ele mandou buscá-la. Ele mandou trazer até ele. E ele adulterou. Combate-se. Olha que situação terrível, terrível ele cometeu. Caiu, adulterou, sendo rei. Mas isso não evitou de ele, aqui do lado de fora, cometer essa situação. Olha aí. Era posição? Era ambiente? Não. Agora, olha o oposto agora. A mesma situação de tentação. Davi sofreu uma tentação. Uma mulher bonita, é claro, linda, maravilhosa. O corpo escultural, com certeza. Ele, mas cedeu a tentação. Ele não tinha uma convicção interna. Diferentemente de um certo rapaz que estava sendo escravo na terra do Egito. O ambiente era outro. A situação era outra. Totalmente desfavorável-se em comparação a Davi. Se chama José. José, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 39, versículo 7, que a esposa do seu senhor, Potifar, ela partiu para cima de José e chamou, ó, deita-te comigo. José, ó, fingiu-se de surdo. Não, ó, não deu trela. Gênesis 39, versículo 7, a parte B. Quando chega em Gênesis 39, verso 10, a Bíblia fala que ela continuou todos os dias a fazer a mesma proposta. A chamar, tentando convencê-lo daquilo. Não conseguiu. Ele persistiu, perseverou sendo escravo. Olha aí a situação. Totalmente desfavorável. Mas quando chega no versículo 12, do mesmo capítulo 39 de Gênesis, aí como José estava resistindo, partiu para cima de José. E ali José se desvencilhou e ainda conseguiu arrancar a roupa de José. E ainda saiu gritando, blasfemando e mentindo, dizendo que José havia molestado, havia assediado ela. Mentindo. Quer dizer, José se manteve ali firme, convicto e perseverante. E sofreu as consequências? É claro que sofreu. Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos que querem viver piedosamente, sinceramente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E pela sua fidelidade, a sua perseverança, a sua convicção interna, ele sofreu. Foi lançado na prisão de forma injusta. De forma injusta foi lançado na prisão. E ali, aprisionado, mas sempre se manteve firme. Deus honrou a vida de José. A convicção interna, a certeza, quer dizer, mesmo sendo escravo, não se deixou abater e se deixou levar pela tentação. Dois casos semelhantes, mas em ambientes totalmente opostos. Davi na figura de rei, de mandatário, posição elevada. José na posição de escravo, totalmente desfavorável e inferior. Mas ambos sofreram a tentação. Davi de forma indireta, porque foi ele quem viu e seus sentimentos ali carnais desejaram aquela mulher. Já José diferente foi de forma direta. Foi a mulher que praticou acima de José. Ele se manteve firme. Então é o seguinte, olha, é que é um exemplo nessa área sexual, mas serve para qualquer área da vida. Tem gente que se mela com pouca coisa, né? Se propõe a representar Deus, seja lá em qual for o ambiente, aí chega lá e se mela, porque é muito dinheiro que oferece, né? Propostas de cargos, dentre outras situações, a pessoa acaba quebrando todos os princípios que acreditam. Ah, não tem nada não. Pois é. Não tem nada também não. Quando Deus chegar lá, a gente vai dar o céu. A pessoa diz professar Cristo, diz professar o Senhor. E na primeira oportunidade que tem, em vez de mostrar a sua honra, em honrar a Deus com a sua atitude, com a sua demonstração de fé, não. Mela as mãos. Se corrompe. Esse lado do dinheiro aí, principalmente, né? Acaba quebrando os princípios que diz acreditado. Não acredita não, é conversa. Nunca acreditou. Porque se acreditasse verdadeiramente, se mantinha firme. Poderia sofrer as consequências. E nem consequências sofrem, rapaz. Acho interessante isso aí. Não tem consequências, não tem situação ruim não. É porque quer se melar mesmo. Quer dar uma de... Como é que dá a palavra a Jesus agora? Quer se beneficiar. Aí acaba quebrando princípios, preceitos, ensinamentos bíblicos. Rapaz, você vai se prejudicar lá na frente. Deus te chama a atenção nesse momento. Para você refletir aí e ver o que verdadeiramente você tem dentro do coração. O que verdadeiramente está dentro de você. Você acredita mesmo? Você serve a Deus mesmo? Verdadeiramente você serve a Deus? Você abraçou pela fé? Verdadeiramente essa fé? O que foi? A sua posição? O status? Observe-se aí. Veja. Analise. Porque olha, não é para prejudicar-se a você. Se mantenha firme, convito, que aqueles que honram o Senhor, o Senhor honra. 1 Samuel 2, versículo 30, parte B. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Olha o que aconteceu. Davi teve consequências desastrosas na sua família. Perdeu diversos filhos. Uma das suas filhas foi violentada sexualmente pelo outro filho, né? E os filhos que morreram, teve Aminon, que foi morto pelo próprio irmão Absalão. Porque Aminon estuprou, cometeu um assédio ali, violentou a sua irmã Tamar. Depois morreu Absalão, morreu Adonias. Olha aí. Consequência, já José se tornou governador de todo Egito. Deus honra os que honram. Mas aquele que você planta, você vai colher. É natural. Então, se mantenha firme, independentemente do ambiente. Se você tem convicção, tem certeza dentro de você, nada poderá te mover. Você pode até desanimar, desfalecer. Pelas mais diversas situações. Mas se você se manter firme em toda situação e ocasião, Cristo vai te abençoar. Cristo vai te favorecer. E maravilhas vai promover no teu governo. Porque você está honrando Ele. Né? E Ele vai te honrar. Romanos 13, verso 17. Paga aí a todos o que é devido. Aqui em imposto, imposto. Aqui em tributo, tributo. Aqui em respeito, respeito. E aqui em honra, honra. Se você honra a Deus, Deus te honra também. Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal Renovar da Alma. Ative o sininho. Curta. É... Curta, né? Dá o legalzinho. Comenta, compartilha nas suas redes sociais. Nos ajude a chegar aí a um milhão de inscritos. Até o dia 6 de fevereiro de 2024. Visite o nosso canal. São mais de 14 mil vídeos para abençoar a sua vida. com as mais diferentes mensagens, palavras de oração. E tem aí nosso podcast, RenovaCast, no 24º episódio, sobre o título A Volta de Jesus. Então, reflita. Deus te abençoe. Leia a Bíblia. Deus é contigo e lembre-se. Jesus Cristo está voltando. Prepara-se.